Olá, sou Cidins Kiavão, moro em São José do Rio Preto, São Paulo. Sou casada há 22 anos, tenho três filhos e nesse momento da minha vida me identifico com os Salmos 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suprico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a Sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olhe a minha direita e ve, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém, Senhor.